Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! A Polícia Militar de Juruáia cumpriu o mandado de busca e apreensão na tarde desta quarta-feira, 2 de setembro. Os policiais foram até a rua José Alfredo da Silva, no bairro Mirante 2, onde havia denúncias de tráfico de drogas. E nesta terça-feira, 1 de setembro, o irmão do rapaz, de 24 anos, foi preso na cidade de São José do Rio Pardo com 66 pinos de cocaína, sendo que as denúncias davam conta que os dois realizavam o tráfico na cidade. Durante as buscas, foram encontrados dentro do veículo da mãe do suspeito grande quantidade de moedas, além de algumas porções de maconha, um pé de maconha e deschavador, sendo tudo apreendido. E o suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Guaxupé tem gradativamente retomado as suas atividades. Tudo seguindo o programa Minas Consciente do Governo Estadual. Sabemos o quanto esta retomada é importante para a economia local, mas isso só está sendo possível porque há bons índices no combate e na prevenção ao coronavírus. Continue utilizando máscaras ao sair de casa, mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. Prefeitura de Guaxupé, com você no combate à Covid-19. E aí Música Música E aí